É mais uma história de feminicídio que a gente vai contar pra vocês. Tudo aconteceu ontem por volta do meio-dia. O casal, né, Arlete e o Dadinho, o homem com o qual ela namorava há quase dois anos, eles chegaram lá nessa chácara, no setor Mansões Rosas de Ouro, aqui em Goiânia. Chegaram por volta do meio-dia, eles estavam com uma caixa de cerveja, a caixa eles colocaram em cima da mesa, o dono veio, colocou na geladeira, o casal, cada um pegou uma latinha, ela sentou numa cadeira, e detalhe, tinha uma criança ao lado, mas a dona da casa, sentados no sofá. Ninguém estranhou nada, porque era comum aquele casal frequentar aquela casa. Já tinha um tempinho que eles estavam sumidos de lá, mas devido à amizade de longos anos, ninguém estranhou nada. E foi muito rápido, o prazo dela sentar, abriu uma latinha, ele foi assim, mais ou menos, no quintal ali da casa, e já engatilhou a arma e já deu um tiro nela. Mas o que chamou a atenção é que nesse momento ele começa a chorar muito, ele chora muito e mesmo assim ele dá um tiro nela, esse tiro acerta a cadeira, ela se esconde atrás ali da mãe, do bebezinho, acreditando que ele ia poupar a vida dela por causa dessa criança, mas ele não poupou, ele deu três tiros nela, com arma .380, a mulher infelizmente morreu. Mas quem é essa mulher? É a Arlete Almeida, de 33 anos, mãe de quatro filhos, uma jovem mulher, muito bonita, dona de si, uma mulher independente, que tocava ali um salãozinho na casa dela, fazia mão, pé, as unhas, fazia sobrancelha também. E a família está indignada, porque ninguém tem dúvida de que foi um feminicídio. Matou porque era uma mulher, que viu ali a fragilidade da situação e fez de propósito. Até agora não se sabe cadê o Francinal do Brás. Nós estamos aqui no IML e o jeito com a qual a Arlete era tratada pelas pessoas, como os vizinhos falaram, a família também repete a mesma história. Uma mulher muito querida, muito batalhadora e muito bonita. Ao nosso lado está a irmã dela, uma das irmãs, tem várias irmãs aqui, a mãe também está ali dentro, super consternada com tudo que aconteceu. O nome dela é Janete, ela é bombeira civil, mora em Brasília, mas está aqui devido a tudo que aconteceu. Boa tarde para você, obrigada por falar conosco neste momento. A gente entende os nossos sinceros sentimentos. Toda a equipe da Record, mais uma mulher, né? E é isso que vocês não querem, que seja apenas um ranking, apenas um número. Vocês querem justiça. A gente quer justiça. A única coisa que a gente quer é que essa morte da minha irmã não fique impune, porque senão vai ser mais uma, mais outra mulheres. A gente está cansada de todos os dias uma mulher ser vítima de feminicídio. Nada, nada do que eu falar aqui vai justificar a nossa dor, da nossa família, essa perda que era minha irmã. Mas só da gente saber que ele vai ser pego, que ele vai ser preso, julgado, a gente vai dormir com a consciência tranquila em saber que outras mulheres não vão estar passando pelo mesmo que a minha família está passando e que outras mulheres não vão perder a vida assim como minha irmã perdeu. tão jovem, cheia de vida, trabalhadora, independente, ter a vida assim, decipada pelo monstro que ele era. E a informação que chegou para vocês é que a sua irmã não foi a primeira vítima dele, né? Não, ela não foi a primeira vítima. A informação que a gente soube ontem é que ele já assassinou a outra esposa que ele tinha. E vocês também não gostavam dele, mesmo sem saber de nada? Não, ninguém da família não gostava dele. Ele era um cara muito agressivo, muito ciumento. Ele não tratava ela bem, então ninguém gostava dele. A vizinhança lá da casa onde ela morava, no Jardim Paraíso, o pessoal falou assim, que ele não frequentava a casa, que ela era uma mulher solteira, morava sozinha. Mas para vocês, ela estava com ele oficialmente, entre idas e vindas? Ela estava com ele, ele dormia praticamente quase todos os dias lá, ele fazia não sei o que, passava na rua, não trabalhava, não sei o que ele fazia. A noite ele ia para lá e ficava com ela, mas eles viviam indas e vindas, nesse volta e separa, devido à agressão, devido à ignorância, que ele era e muito ciumento. Então ela sempre largava e ele falava que ia mudar, que ia mudar, e aí deu no que deu aí, não mudou nada. E vocês sabiam que esse relacionamento era turbulento? Sabia, sabia, porque da última vez que eu vim em Goiânia, acho que três meses atrás, ela me falou que não queria mais, que ele não era um cara legal. E aí, no caso, vocês conversavam com ela, tentavam trocar uma ideia? Conversava, falava para ela, saía, ela falava que não ia voltar mais, mas quando a gente ficava sabendo, ela já estava junto com ele. A gente vê, a gente sente a dor, né, a gente, por ser mulher, por ver a família nessa situação, ninguém gostaria de ver a família nessa situação que se encontra aqui no IML. Deixa um recadinho para mulheres que estão vivendo a mesma situação e que acham que vai resolver, que a pessoa prometeu mudar. Mulheres, caia fora, caiam fora. Assim que você perceber um grito, um puxão de cabelo, um ciúme, sem limite, cai fora, porque não vai mudar, não vai mudar. Eles prometem, eles são muito bonzinhos, eles são muito doces, só para a gente voltar. Depois, eles fazem tudo de novo. Não voltem, na primeira oportunidade que vocês tiverem, caem fora, porque pode ser tarde demais, assim como aconteceu com a minha irmã. Janete, o apresentador aqui em Goiás é o Oloares Ferreira, ele está lá ao vivo conosco e ele quer te fazer uma pergunta. Só um minutinho que ele vai perguntar. Ô, Jaqueline, além da perda dessa mulher, de uma trabalhadora, uma mãe de família, eu queria que ela falasse das crianças, né, porque essa mulher, ela deixou várias crianças órfãs. Eu queria que ela falasse dessas crianças para a gente. Ela deixou quatro filhos, né, dentre eles uma menina especial, de oito anos. Como é que vai ser a situação de agora em diante? Eles moravam com o pai já, né, a menina, eles moravam com o pai, eu creio que vão continuar com o pai, né, a gente ajudar naquilo que a gente puder também, mas eles vão continuar com o pai, o pai que já cuidava deles, porque minha irmã trabalhava muito e aí ela pegava geralmente nos fins de semana ou quando dava para ela ficar com eles. E eles já estão sabendo da notícia? Já, já estão sabendo. Você tem informação de como eles estão? Estão mal, né, não tem como... Está diferente, não tem como. Pois é, Oloares, a vizinhança lá, por uma boca só, que essa menina especial de oito anos era apaixonada na mãe, sempre que ela ia na casa dela, a vizinhança toda via, né, a alegria, era uma menina também assim que tentava se comunicar da melhor forma. Infelizmente, é mais um caso de feminicídio. Ô, Janete, eu preciso perguntar para você mais uma coisa, como é que está o coração da família? A mãe está ali dentro, não consegue nem conversar, né? Como é que vocês estão lidando nesse momento? A gente sabe que está no fim, né? É o coração despedaçado, não sei nem como te explicar, a dor que eu estou sentindo, a dor que a minha família está sentindo. Não tem nada nesse mundo que se compara. Não tem nem como explicar a dor que a gente está sentindo. É uma dor muito grande. Só a gente que perde, uma pessoa amada, querida, a gente sabe o que está passando. Não sei nem como explicar a dor que eu estou sentindo. Não tem palavras para falar. A gente imagina. E vocês querem ele preso? Eu quero justiça, eu quero ele preso. Ele precisa pagar, não só pela minha irmã, mas pela outra mulher e por outras que se ele ficar livre, ele vai fazer o mesmo. É, o Lóris, uma situação muito complicada, né? A gente vai fazer uma reportagem, chega lá uma mulher tão linda, tão jovem, apenas 33 anos, mãe de quatro filhos, que por mais que não moravam com ela, ela dava assistência, estava sempre junto, né? Tem uma mãe ali dentro, arrasada. As irmãs estão cuidando, né, do processo do velório, do enterro que vai acontecer na cidade de Iguapó, que é uma cidade onde elas moraram, uma parte da vida delas, onde tem muitos amigos e muitos familiares também, sem entender até agora o que que causou, o que que motivou isso. A gente sabe que não tem motivação, né? Fazer isso contra qualquer que seja a pessoa, a vítima, homem ou mulher. Mas no caso dele, ele estava de boa com ela lá e do nada ele disparou contra ela, sangue frio, e a mulher morreu lá na casa desses amigos. O Lóris, nós preparamos uma reportagem e daqui a pouco vocês vão ver tudo, como aconteceu, aonde foi isso, a opinião, né, a sensação de quem estava lá no momento. Vocês...